A gratidão e o obrigado. Essa iniciativa eu tenho como propósito desconstruir o que estão fazendo com a palavra gratidão nos dias de hoje. E vou tratar aqui de temas sempre muito importantes pra você. Você tá pronto pra começar? Então vamos lá. Responda mentalmente algumas perguntas que eu vou lhe fazer agora. Recentemente, você certamente ouviu alguém soltar aquela expressão gratidão, em vez dos tradicionais obrigado ou muito obrigado. E nas redes sociais, você deve ter notado várias fotos e textos acompanhados com a hashtag gratidão. Isso quando não vem acompanhado com aquela mãozinha. Agora presta atenção. Será que obrigado e gratidão significam exatamente a mesma coisa? Não sei. E afinal, de onde veio essa febre, que faz muitos abusarem do termo, usando gratidão para quase tudo? Se o sujeito quer agradecer que alguém na mesa passou o saleiro pra ele, ele diz gratidão. Não, Deus! Se alguém o serviu com uma fatia de pizza, ele diz gratidão. Não, Deus, por favor, não! Se alguém lhe deu lugar, ou de uma passagem, ou de repente no elevador, ele diz gratidão. Veja bem, pra começar a desvendar esse mistério, a nossa primeira parada será num dicionário, claro. Vamos pegar o dicionário mais próximo. Então olha só, obrigado vem da palavra em latim, obligato, derivada do verbo obligare, que significa ligar ou comprometer. Em português, obrigado é um adjetivo e corresponde ao participio do verbo obrigar. Também é definido como que tem uma dívida de gratidão para com alguém, podendo ser sinônimo de agradecido ou de grato, nunca de gratidão. O termo expressa o reconhecimento de uma dívida entre quem recebe um favor ou uma gentileza e quem o faz de uma certa forma. Desse modo, ambos estão ligados e atados por um laço, podemos dizer, moral. A frase mais completa seria, fico obrigado a retribuir o seu favor. Sinto-me na obrigação de retribuir este favor que você me fez. Ou em outras palavras, passo a partir deste instante a ser o seu devedor. Afinal, lhe devo algo que você me fez.